Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para mais um unboxing, rapaz. Estou munido aqui da faquinha, faz algum tempo que já não tem unboxing aqui. Gabinete Gamer Redragon, vai estar aí melhor o nome na descrição ou aparecendo na tela. E do lado ali a fonte da Corsair que também vou mostrar com mais detalhes. Então vamos lá, vamos abrir as embalagens. E do lado ali. E do lado ali. Olha só pessoal, vamos lá. Tá aqui então, fonte Corsair. 650W, né? CX é uma fonte obviamente muito mais moderna do que eu tenho. O que eu tenho é uma C-17, que também é 650W. A fonte que eu tenho deve ter entre 10 e 11 anos e o PC começou a esquentar com alguma frequência, mas o problema é que ele começou a desligar em jogos pesados. Ele está muito quente em jogos pesados e desliga para não acontecer alguma coisa. A fonte tem um sistema de desligar, então não vai pegar fogo, acredito nem nada assim, mas é complicado, não tem como. Você vai jogar e a parada desligar. Olha só pessoal, o que veio. Eu sou bem leigo, tá? Então isso aqui é um unboxing mais para mostrar, não é para ensinar ninguém a instalar nada, enfim. Manual, básico. Aqui a fonte e em vários casos, como o meu, eu vi no Mercado Livre que não sei por que motivo, não vem cabo de alimentação. Ó, tem o buraco lá, mas não vê o cabo que você vai ligar na tomada. Eu como tenho uma fonte, eu espero muito que o cabo sirva para essa aqui. Porque vem um monte de coisa aqui para você ligar, mas o cabo de alimentação, ele não vem. E eu não sei. Eu perguntei para alguns vendedores, o pessoal não responde. Não sei por que, mas no meu caso aqui eu acredito que eu consiga se virar com o cabo que eu já tenho. Agora o gabinete, ele é um Redragon, como eu falei, vai estar a especificação aí para vocês. Vou tirar esse plastiquinho aqui. Esse aqui é um vidro temperado, tanto essa lateral, quanto a frente, né? É feito de vidro temperado, tem um parafusinho aqui, que a gente precisa tirar. Vou tirar isso aqui, né? Essa é a parte mais legal quando você compra, ou quando você compra TV, essas coisas, né? É arrancar esses plastiquizinhos assim. Que é a satisfação de comprar o produto. Então vamos tirar isso aqui. Olha só, tirei, está aqui do lado. Por ser vidro, obviamente, ela é mais pesada do que a lateral do que eu tenho. Não é muita diferença, mas obviamente é um pouquinho mais pesada. Temos aqui manuais, né? Nada que a gente vai interessar nesse momento. Cabos, parafusos e tudo mais. Bom, toda a parte aqui. O meu problema com o meu gabinete atual é o seguinte. Como eu tenho um watercooler grande aqui em cima, de 240mm, eu não consigo pôr nessa lateral aqui um fan. Ele bate, porque fica mais ou menos a essa altura aqui e não cabe um fan aqui. Então, pelo que eu perguntei para o vendedor, vai ser possível, nesse caso, colocar um fan aqui, watercooler em cima e três fans na frente. No meu atual eu tenho só dois, porque não cabe mais também. Olha só, eu coloquei ele em pé aqui, ó pessoal. Para vocês verem, essa aqui é a frente dele, né? Vai ter três fans aqui, ó. Um, dois, três. Também é um vidro, também sai, né? Rosqueando aqui. Bom, eu vou montar direito, vou mostrar ele mais pronto, porque aberto assim não tem muito o que apresentar. Olha só pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que ficou o PC montado. Isso aqui já é o dia seguinte, demorou umas seis horas para fazer isso aqui. Meu irmão fez, né? Ele já tinha montado o dele, então eu pedi ajuda e aí eu fui, né? Fazendo uma coisa ou outra, mas ele que fez toda a montagem na realidade. Então vamos lá. Esse aqui é a fonte, né? Aqui embaixo, como eu falei, nesses PCs, nesses gabinetes mais novos, tem um compartimento. Então ela fica isolada, aqui em cima é fechado, né? Então fica aqui a fonte. Os dois HDs estão aqui embaixo. O SSD, ele está ali, ó. O cartãozinho ali do SSD. Você não tem mais gravador, né? De DVD, CD, enfim. Você acaba ganhando espaço. E como eu tinha cinco coolers da Aigo, né? Só que eu só podia usar dois no outro gabinete. Eu peguei os antigos e agora coloquei aqui. Esse aqui é o no fundo, né? Atrás do PC. Em cima, né? Eles acendem, depois eu obviamente vou mostrar. Aqui o water cooler. A minha ideia inicial seria pôr o water cooler em cima, né? O radiador em cima, aqui no teto. E ainda colocar esse atrás. Mas não dá nem pra pôr no teto. Ele bate com a placa-mãe na hora que você vai tentar colocar esses coolers do water cooler, né? O water cooler, pra quem não sabe, é um radiador grande, né? Que ele está aqui. Uma peça grande aqui. E aí você tem os dois coolers dele, né? Que a minha ideia era pôr em cima. Olha só. Aqui o PC está em pé. A frente dele, como é que ficou? Três coolers na frente, né? Da Aigo. Que eles jogam o ar pra dentro do PC. Aí passa aqui dentro do water cooler. O water cooler sopra pra dentro, né? É um sistema push and pull que o pessoal fala. E aí ficou bem mais refrigerado. Agora juntando tudo das set coolers, né? Que a gente está aqui. Então essa aqui é a frente, obviamente que eu não coloquei ainda. Eu tinha colocado, mas tirei aqui pra mostrar. Que tem um filtro e depois o vidro, né? Aqui a parte de cima, né? Esse USB aqui é do fone. E aqui o outro era muito mais fechado, né? O outro gabinete. Esse aqui é um filtro de poeira que eles falam, né? Tipo um tapete. Você tira. E aqui já é o PC mesmo, né? Tem aqui o cooler. Isso aqui já vai deixar bem mais refrigerado. Porque o outro era cheio de carenagem, né, mano? Um monte de plástico. Eu vou mostrar pra vocês depois a diferença, né? Olha só, pessoal. Vidro já colocado. Tem uma propaganda ali na marca Redragon, né? Que está no vidro. É um vidro temperado. Aqui na frente também. São presos nos quatro cantos aqui com um parafusinho, né? Que você rosqueia com a mão mesmo. Uma coisa que é complicada no vidro, que eu já percebi, é que é muito fácil, obviamente, ele ficar com marca de dedo, cara. Na hora de você pôr mesmo o vidro de volta, né? Porque se ficar com marca de dedo pelo lado de dentro, como é que você vai limpar? Depois que você colocou, né? Por fora você se vira ainda. Então você tem que ter bastante cuidado. Vai ficar uma ou outra que é impossível, mano. Você não deixar nenhuma marquinha na hora que você encosta no vidro ali. Ó, aqui a minha fonte antiga está, né? Essa é a fonte nova, a caixa, né? Mas a fonte antiga está aqui. Os cabos. Seventeen é o nome dela. Que era uma fonte muito boa na época. Hoje em dia eu não sei como é que está, se ainda existe a marca, porque eu nunca mais ouvi falar. Mas na época falava-se de Corsair, né? Que é a que eu comprei agora. E essa, Seventeen. Tanto que eu comprei em 2009. A gente está em 2020. Olha o tempo que durou, né? A fonte. Olha, pessoal. Antes de mostrar o novo, mostrar aqui o antigo. Que obviamente já não tem praticamente nada. Só ficou o gravador de DVD aqui. Ele já era verde por padrão aqui por dentro. Obviamente que está com poeira, enfim, né? Falta a parte lateral que está ali, né? A tampinha. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Agora ele está leve, né? Porque não tem nada. Essa tampinha aqui, infelizmente, eu perdi. Uma desmontagem anterior. Tipo, vai uma tampinha e fica fechada aqui. Então, olha como tem carenagem em cima, né? O watercooler ficava aqui em cima. Só que para você tirar o ar, olha quanto plástico tem, né? Para o negócio respirar é complicado. Olha, é um Raid Max. A frente também, ó. É muito plástico, né? Parece um Transformer. Que na época estava em alta, né? Só que a tampinha aqui abre o gravador. Na época que eu comprei, né? 2015, acho que foi 2014, 2015. Estava muito em alta esse tipo de gabinete, né? Agora a pegada é outra. Agora a pegada é esses acrílicos, né? Mais transparentes. E RGB. Para caramba, né? E também mais arejado para o PC respirar. Está aí, ó. Agora fechadão. Essa aqui é a lateral que você vê normalmente, né? Então só tinha esse espaço aqui para você ver ele iluminado. Sendo que eu nem consegui colocar aqui atrás o cooler, né? Estava na frente aqui os dois que iluminavam, né? Então a luz só saia aqui pela frente, né? Bem por baixo. Então praticamente não acendia muito, né? Agora nesse outro vocês vão ver a diferença. Ó, se liga. Está aqui o computador já, né? Na posição que ele fica. Esse aqui é mais baixo, obviamente, porque não tem muita carenagem. Então vamos ligar aqui. Ó. Ele ilumina muito mais, né? O outro ele tinha dois coolers, esses dois, né? O segundo e o primeiro de baixo aqui. Estava naquele lá. Só que eu não conseguia colocar em cima porque eu tinha gravador de DVD. E os de dentro não dava porque não tinha espaço, né? Não encaixava com nada. O water cooler ele está atrás desses três aqui, né? Como eu mostrei para vocês. No outro ele estava no teto. Então o sistema está diferente à disposição das coisas, né? E ele é sincronizado, né? Então aqui, ó. É um, dois, três. O quarto é o de cima e o do fundo lá é o quinto. Então você pode ver que o desenho ele faz essa ordem, né? Para acontecer. Eu tenho a controladora, né? Aigo. E aí você vai mudando os efeitos aqui, ó. Eu gosto mais desse aqui. Aqui você acelera o efeito, ó. Aqui você deixa esse piscando. Você tem esse aqui que fica dando uns raios. Só vermelho, só verde, azul. Tem alguns efeitos aqui bem legais. Esse aqui. Aqui ele vai passando pelas cores. Esse aqui é legalzinho também, ó. Ele vai passando pelas cores, ó. Tem esse daqui. É o que estava, né? Só que o bar estava num outro desenho, mas é naquele sistema ali. E você tem aqui a velocidade do LED, né? Deixar o LED mais rápido ou mais lento. Uma coisa que eu já sabia, obviamente, que existia, mas não conseguia saber direito o funcionamento no outro gabinete. É a velocidade do fã. Dá pra você aumentar. Tem duas velocidades, na verdade, pelo que eu percebi. Então, obviamente, quando você coloca na segunda velocidade, você sente o ar sendo soprado pra fora, na parte de cima ali. Porque como é apenas uma espécie de tapetinho, né? Você tira ali o filtro de poeira e você sente o ar. Dá pra desligar. Desligar só o LED. Ele tá funcionando. É só o LED que apaga. Ó, eu apaguei a luz pra vocês terem uma noção. Ó, lá tá os monitores, né? Enfim. Controle ali a mesa. E ele fica embaixo aqui, ó. Ele dá uma iluminada bem melhor que o outro, né? Nem se compara. O outro você não conseguia enxergar absolutamente nada. E não só a questão visual, né? Eu mudei a questão aí da fonte. Porque o PC estava esquentando. Quem me acompanha nas lives sabe que tava desligando. E agora caiu muito, cara. A temperatura. Que nem eu fiz um teste no Far Cry New Dawn, né? No outro PC do jeito que estava, né? Pela fonte desgastada. E também o gabinete mais fechado. Com menos coulures, enfim. Tava dando 75 graus na GPU e na CPU. Que é praticamente quando chegava nesse limite ele desligava. Aí ontem eu testei. Aqui tava dando 54, 55 na CPU. E na placa de vídeo chegava 64. Então olha a diferença. 20 graus no CPU e 10, né? Praticamente na GPU. Eu joguei GTA também. Joguei por 3 horas seguidas. Sendo que no outro, com menos que isso, tava desligando o GTA. GTA não era um jogo que nunca tinha desligado. Nunca tinha desligado com o GTA. Desligou com outros jogos. Mas GTA nunca tinha desligado. E aí que eu vi que o negócio tava feio mesmo. Bom, mas tá aí, pessoal. Unboxing. Montagem, obviamente, não mostrei porque foi muito demorado. Mas um apanhado geral aí do gabinete Redragon. Tá aí tudo na descrição. Aí onde eu peguei no Mercado Livre. Enfim, eu acho que não comentei de preço. O gabinete foi R$ 439. O frete é grátis. Aquele frete full. Chega em um dia no Mercado Livre. Que é muito bom, por sinal, né? Que tem esse frete agora. E a fonte é bem mais cara. A fonte foi R$ 729. Tem vários preços, né? Mas eu confiei mais nesse vendedor de R$ 729 aí. Não veio cabo de alimentação. Acho que eu já comentei com vocês. Mas ele funcionou com a minha fonte. Não sei porque os caras tão vendendo sem o cabo. Esse cabo, eu não sei se é fácil de achar. Mas, enfim. Não veio cabo, mas encaixou com o cabo que eu tinha aqui. Que é padrão, aparentemente. E está aí funcionando. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Se curtiu, deixa o joinha aí. Vai aparecer alguns outros vídeos relacionados ao assunto. Se curtir, entra aí também que é nóis. Beleza? É nóis. Valeu. Falou. Fui.